Fala Catea, sejam muito bem-vindos ao canal da Wildlife Ceará, eu sou o Thiago Castro e hoje nós vamos continuar uma série que há algum tempo está parada no canal, mas eu quero retomar isso para que todos vocês, quando precisarem saber dos itens essenciais para trilhas e acampamentos, estejam completamente cientes. E hoje a gente vai falar sobre mais essenciais de aventura e dessa vez vamos tratar de mochilas e bolsas. O que você precisa saber antes de adquirir aquele material que vai te acompanhar durante essas atividades. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal e fica de olho. Lá no nosso primeiro vídeo nós tratamos sobre lâminas, nós falamos sobre as quatro lâminas essenciais para quem quer aventura, sobrevivência, bushcraft, acampamento e etc. E dando continuidade àquela nossa série dos essenciais de aventura, nós vamos falar hoje sobre mochilas e bolsas. O que você precisa saber antes de adquirir um material ou um equipamento como esse. Vale ressaltar que hoje você tem inúmeras possibilidades de adquirir um equipamento como esse com valores diversificados, com modelos diversificados, com pegadas e cores completamente diferentes e usos de materiais também muito diversos. Então, é importante que você saiba tudo isso para que você não acabe caindo na cilada e comprando algo que não te sirva ou que seja muito ruim diante da atividade que você quer realizar. Uma primeira questão que eu quero ressaltar é que a gente até já postou isso uma vez. Nós temos uma diferença entre mochilas outdoor, mochilas de camping, trekking, de montanhismo, vamos colocar assim, e nós temos uma diferença entre as mochilas militares, tá? Geralmente, essas mochilas de camping, trekking, essas mochilas com a pegada mais outdoor, elas são geralmente feitas em cores vivas. Por quê? Ao realizar uma atividade outdoor, você precisa ou você já parte do princípio que algum problema pode acontecer. Então, por isso que essas mochilas são feitas em cores berrantes. Então, rosa-choque, verde-limão, laranja, azul-claro, amarelo, dentre outros, tá? Então, por exemplo, um exemplo que eu vou dar desse tipo de mochila é essa minha curto. Essa aqui foi a primeira mochila que eu comprei, então ela já tem aí mais de 5 anos. E é uma mochila que, apesar de ser voltada para atividades mais curtas, né? Então, ela é mochila de hidratação, tem espaço para o reservatório, tem a saída, tem essas alcinhas bem furadinhas aqui, ela acaba sendo uma cor para chamar a atenção, né? É muito também indicada para ciclismo, beleza? Já as mochilas militares, elas têm a ideia de serem utilizadas em ambientes de risco, onde você não deve ser visualizado com facilidade, tá? Então, por isso que elas vêm mais ou menos nessa pegada. Preto, verde, tá? Outro tom de verde, tá? Temos aqui um outro tom de verde, tá? Apesar dessa daqui ser uma mochila de uma marca que está mais presente no mercado outdoor e por aí vai, né? Então, essa é mais ou menos a ideia que você primeiro precisa saber. Tiago, eu ainda assim quero uma mochila com uma pegada militar. Tudo bem, você vai encontrar diversos modelos, tá? Tem a Salto, que é o modelo mais conhecido, que a gente até já mostrou aqui algumas vezes. Tem, por exemplo, essa daqui é um modelo Skolt, que é um modelo que tem um pouco menos de capacidade do que a Salto, mas os bolsos são maiores, mais espaçosos. Todas elas geralmente vão ter sistemas mole, né? Os sistemas modulares, que a gente já tratou desse assunto lá no nosso IGTV. Então, é importante que você saiba tudo isso, tá? Uma outra questão também. Geralmente, as mochilas militares, elas têm uma composição com materiais que, em tese, são mais resistentes, tá? Então, geralmente são poliésteres de alta tenacidade, cordura, como é o caso, por exemplo, dessas minhas duas, tá? E por aí vai. Em alguns casos, nós temos o uso do nylon hipstop, que é esse caso aqui, tá? Dessa cartucheira, né? E em determinados casos, é somente o poliéster mesmo de alta tenacidade, como é o caso dessa aqui, dessa minha ketchup, beleza? Então, vamos lá. Dito isso, o que é importante também que você saiba, que nós temos três tipos de mochilas, em geral, três tipos de mochilas e bolsas. Nós temos as bolsas leves, né? Aquelas bolsas menores, geralmente são as de hidratação. E aí eu colocaria essa daqui como exemplo, tá? Essa daqui e essa daqui. Que são mochilas que variam além de 5, 10, 15, até 20 litros, aproximadamente. Então, aqui eu tenho 15 litros, aqui eu tenho 10 litros, tá? Essa daqui é uma púrtulo, tá? De hidratação. E essa daqui é uma ketchup de 10 litros. Beleza? Eu tenho as mochilas de ataque, que essas geralmente são um pouco maiores, e ali vão variar entre 40, entre 20 e 40 litros, tá? E um exemplo claro que eu tenho é essa daqui, tá? Essa é a minha escolt da GearLine. Ela tem exatamente 25 litros e é uma mochila que eu posso, além de acoplar muita coisa, ela também cabe bastante coisa, mas não é uma mochila que eu deva utilizar, por exemplo, para atividades de dois dias, três dias ou mais, tá bom? Então, é geralmente a mochila que eu utilizo quando eu preciso carregar um pouco mais de itens, e, no entanto, eu não quero carregar uma cargueira. É mais ou menos isso, tá? Isso não significa que eu não posso utilizá-la, por exemplo, para um pé-noite, né? Porque eu posso acoplar coisas aqui embaixo dela. Eu tenho um sistema mole das alças dela, tá? Deixa eu virar ela aqui. Tenho um sistema mole das alças dela. Tenho um sistema mole frontal, onde geralmente vai o meu EDC. Então, essa daqui, esse é um exemplo muito claro de bag militar, tá? Mochila com uma pegada militar. Essa daqui também chega muito próxima, tem aproximadamente 15 a 20 litros, tá? E essa daqui é uma go bag, chamada de go bag tática, é aquela que ela é transversal, ela fica transversal nas costas do usuário, tá? E essa daqui é onde eu carrego a go bag do carro. E nós temos as cargueiras. Então, ali, de 45 litros para cima, até 90, que é até o que a gente conhece, nós temos as mochilas cargueiras, que são aquelas que vão carregar a maior quantidade de carga que você conseguir. Então, você pode ter mochilas aí de 60, 70, 80, 90 litros. Salvo engano, pode ter até mais. E são exatamente elas que vão te auxiliar quando você tem atividades muito longas. Beleza? Então, são essas cargueiras aqui. E essa daqui é uma Cyanide Legend que eu comprei baratinho, baratinho, tá? Em relação a preço, geralmente mochilas de marcas mais conceituadas, tá? Elas não vão custar menos de 400 reais, beleza? Então, independente de serem cargueiras, de serem de ataque ou algo do gênero. Agora, óbvio, vai haver uma diferença de valor entre uma mochila de ataque de uma marca conceituada em uma mochila cargueira. Então, você vai encontrar mochilas cargueiras que custam para mais de mil reais. Fácil, 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 fácil. Assim como você vai encontrar mochilas cargueiras de determinadas marcas que vão custar 130, 120 reais, como é o caso, por exemplo, dessa Cyanide aqui que tem andado comigo até então. Assim como você também vai encontrar mochilas de ataque que os valores são altíssimos. Então, por exemplo, você encontra mochila rota extrema por valores que ultrapassam os 300 reais. Você encontra um escote dessa também, se eu não me engano, 300 e alguma coisa. Ou 200 e alguma coisa, não me recordo. Como você também vai encontrar, por exemplo, o modelo Assalto, feito em poliáxido de alta tendência na cidade, ali na faixa dos 100, 150, até 200 reais. Então, é mais ou menos isso. O que você precisa saber antes de escolher? Primeiro, qual é o tipo de aventura que mais te agrada? Então, o que é que eu costumo fazer mais? É uma trilha? É um bate-volta? Ou eu gosto de ir, acampar, passar um dia e voltar? Ou eu gosto de ir na sexta-feira à noite, carregar tudo o que eu puder e retornar somente no domingo à noite? Então, são coisas que você precisa... pensar no momento de adquirir aquela mochila que vai, geralmente, ser um gasto um pouco mais alto do que o restante dos equipamentos que você for comprar. Então, a gente costuma destacar o seguinte, mochila e barracas são aquelas coisas que a gente compra e passa um tempo sem comprar mais nada. Então, vamos lá. Vai passar um dia inteiro? Tanto a gente já utilizou... Cadê? 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 Pronto. Essa ketchup, pra uma trilha mais tranquila, uma trilha mais curtinha, beleza? Ela tem 10 litros, então coloque só o essencial, uma garrafa d'água grande, um kit de primeiro-socorro pequeno, alguma lâmina em canivete, câmera, powerbank, alguma coisa pra fazer fogo, e alguma coisa com corda, sei lá, um bom paracorde ou sisal e algo do gênero. Isso daqui já consegue me suprir... E lanche, né? Então isso daqui já consegue me suprir pra uma trilha mais curta, tá? Essa daqui também, durante bastante tempo eu realizei atividades com ela, até trilhas um pouco mais longas, 15 litros, né? E tem uma vantagem dela ser resistente à água, então o hipstop dela acaba que não permite que a água adentre pelo tecido em si, mas infelizmente nos flashes ela tem uma certa infiltrabilidade, tá? Então se torna permeável e acaba entrando um pouquinho d'água. Mas ok, vamos deixar isso de lado. Vamos lá. Eu quero carregar um pouco mais de carga do que esses 10 litros dessa ketchup, por exemplo, tá? Você pode, por exemplo, associar essa mochila com uma cartucheira. A cartucheira que vai na perna, né? Então você prende na cintura e prende na perna e você vai carregando aqui, sei lá, mais uma garrafa d'água, você pode colocar carteira, celular, um kit fogo, N possibilidades. Powerbank, um rádio, um comunicador, dentre outros, tá? E aí tem tudo aquilo que você pode acoplar, por exemplo, nos acessórios, nas voltas da mochila, vamos colocar assim. Então geralmente aqui a gente coloca uma lanterna, aqui uma bússola ou um apito de emergência, tá? E ela tem dois bolsos, então... Dois bolsos, tá? E é mais ou menos isso. Beleza? Tiago, quero carregar mais coisa. Quero carregar barraca, quero carregar... Deixa eu botar pra cá. Quero carregar uma rede e um kit de panelas que eu possa, porventura, utilizar. E eu não quero ficar dependendo de mochila pequena, tá? Ela vai me limitar muito. Então vai uma mochila de ataque de 20 a 40 litros, tá? Você vai encontrar mochilas de ataque muito boas, assim como algumas nem tanto, mas geralmente você consegue encontrar uma ali de entrada na faixa ali dos 100, 150, 200 reais. Essa daqui eu não me recordo do valor dela hoje, né? Mas ela já tá comigo aí há pouco mais de 4 anos, mais ou menos 4 anos, exatamente, né? E, bom, é uma mochila que eu não tenho do que reclamar, muito resistente e que já enfrentou aí todo tipo de desafio comigo. Então, exploração, praia, mata atlântica, caatinga, ambiente montanhoso e etc. Essa daqui já foi comigo e tá aguentando muito bem sem nenhum rasgo, tá? Lembrando que ela é feita em cordura. Essa daqui também seria uma possibilidade, mas aí você perderia muito na questão do conforto, né? Então, acaba que por ela estar pendurada só no ombro teu, não é tão interessante. Então, ela é mais interessante pra você fazer um percurso e pronto, um percurso mais curto e pronto, tá? Então, por isso que eu mantenho ela dentro do carro, porque na hora que eu precisar de fato é que eu vou utilizá-la. Então, ela tá aqui, a gente já mostrou ela lá no Lona, a gente quer conferir o que tem dentro dessa gold bag, vai lá na playlist do Lona, tá? Bom, Tiago, quero carregar mais coisas. Quero carregar barraca, lona, quero carregar panela, quero carregar várias mudas de roupa, e faca, machado, grelha e etc, tá? Aí, cargueira, beleza? Cargueira eu tô colocando essa daqui como exemplo, que é a minha Cyanide, né? Mas, você pode optar por outras, tá bom? Nós temos aí trilhas e rumos, nós temos aí algumas da Náutica, nós temos também diversas outras marcas, como Ketua e outras, que vão possibilitar que você tenha uma mochila bacana, que seja resistente, tá? Então, é muito comum que você adquira uma mochila dessa e você muitas vezes não saiba pra que utilizar. Ah, vou carregar minha cargueira pra todo canto. Teoricamente, você não deveria fazer isso, porque pra trilhas mais curtas, você vai acabar gastando o teu material sem a necessidade, ou sem utilizar toda a funcionalidade dele, beleza? Então, nós falamos aqui de várias bolsas, várias mochilas, várias opções, né? Lembrar também que algumas dessas bolsas, você pode colocar bolsos sobressalentes, né? Bolsos modulares, como acontece, por exemplo, em alguns modelos de assalte modular. No caso dessa aqui também, eu sempre acoplo esse ABC nela. E aí, você vai ter outras possibilidades. Bolsa tiracolo, mochilinha de cordão, não sei se vocês conhecem, e algo do gênero? Não, tá? Isso daí é algo que é extremamente desconfortável, que não tem lógica de você portar quando você pode, por exemplo, chegar na Decathlon, no site da Decathlon, e comprar uma mochilinha dessa aqui por R$29, R$39, a gente compra essa aqui por R$15, uma promoção que a Decathlon fez, eu e Letícia. Então, enfim, tem várias possibilidades, dá uma pesquisada, procura o feedback daquele material, para que ele serve, para que ele não serve. Por exemplo, as cargueiras, é muito importante procurar se ela tem encostado rígido, ou pelo menos algum material que busque manter ela reta, para que ela não fique se dobrando com o teu material dentro. No caso das mochilas de ataque, são aquelas que você geralmente vai utilizar para acessar lugares mais difíceis, se elas são resistentes, se elas não rasam com facilidade, pega na alça, puxa, empurra, vê se o zip não emperra, que é algo que é muito importante. E no caso das mochilas mais leves, clarifica-se ela não tem perca de espaço necessária, porque, como ela já é uma mochila minúscula, você pode acabar perdendo espaço para alguma besteira que o fabricante quis fazer. Não é o caso dessa, e também não é o caso dessa. Inclusive, eu posso carregar essa mochila aqui dentro de outra mochila, porque ela se transforma em um bolso pequeno. Então, eu consigo manter ela guardada ali, e se eu precisar, eu desensaco ela e utilizo ela como mochila de uso principal. Beleza? Ou de uso, ou como substituta para que eu carregue menos peso, a partir de um aclamamento básico, por exemplo. Beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal, ajuda muito o nosso trabalho aqui de divulgação de atividades outdoor, aventura, sobrevivência e meio ambiente, e vamos para a natureza. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.